Então, vamos lá! Você conhece CBDS? Você sabe o tema campeonato surdo? Conhece dessa área, esse tema? Se você já conhece CBDS, e hoje eu vou te dar mais detalhes, mais informações, se você ainda não conhece o tema CBDS, há também que eu vou te explicar, porque também, por que CBDS é importante aqui no Brasil para a comunidade surda em geral? É importante por quê? Hoje eu vou te explicar também, então presta atenção, ok? Você já sabe, eu espero, você já sabe que no ano que viu, oitocentos aconteceu o Congresso de Milão, e proibiu o uso das limites sinais dentro da área da educação. E eles votaram, desenvolveram, e na hora de educar surdo, o método melhor era o método oralismo, e o método usando sinais era, eles pensavam que era ruim para surdo desenvolver, pensavam que surdo não ia se desenvolver sem usar sinais. Então, eles pensavam que era melhor usar método oralidade, obrigar surdo oral. Então, nesse período, teve aí problemas, surdo, suprimentos, você já sabe já. Mas aconteceu o quê, né? Anos passando, né, surdo, comunidade, começou a desenvolver. Independente de ser proibido ou não, surdo não parou de comunicar, a surdo continuou se comunicando, além de escondido, porque dentro de escola, dentro de espaço, no momento de educação não podia, proibido, mas além de surdo particular, escondido, comunicar aqui normalmente, entendeu? E olha, interessante, no ano de 1868, já o que, 38 anos depois, aconteceu o quê? Lá no país, Alemanha, um grupo de surdos resolveu fazer o quê? Um grupo para treinar futebol junto, também esportes, vários esportes juntos, lá na Alemanha, que criou o primeiro grupo de esportes de surdos do mundo, que tinha já divulgado, que antes não tinha. E isso foi bom, porque começou o surdo campeonato, esse grupinho, campeonato assim, no mesmo lugar, e começou a fazer essa troca. Acresceu o quê depois, né? No ano, e aí começou o país, 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 começou a copiar também, também a copiar essa ideia, e desenvolver também esportes. E no Brasil, no ano, em 1984, criou a CBDS, significa o quê? Compederação Brasileira de Desportos de Surdos. Significa o quê? É grupo de surdos esportes. Ok? Isso começou no Brasil, no dia 17, no mês de novembro, no ano de 1924. E aqui no Brasil, foi bom, porque surdo aqui no Brasil, faltava interação, porque surdo morava separado. E aí, isso é que surdo encontrar patroa livre, para desenvolver a alimentação. O momento que começou esse esporte campeonato surdo, a pessoa que surdo começou a encontrar o quê? O objetivo tinha, que era esse esporte, jogar. Então, começou a desenvolver melhor a Libra, porque começou a surdo encontrar tudo no lugar só, aí eles tinham que jogar, né? Vôlei ou futebol, ou qualquer coisa, e eles iam trazendo e Libra ia compartilhando. Às vezes, pessoas que moravam no sul, pessoas que moravam no nordeste, que encontravam a colher um contra o outro e trocaram as Libras. E começou o quê? Às vezes, a desenvolver melhor a Lei Brasileira Nacional de Libras. Olha que interessante. Mas, não aconteceu só isso? Só? Não, aconteceu o quê? Depois, no ano de 1987, a gente teve o esporte campeonato, já que o campeonato do mundo, e país, 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 então tinha o quê? O campeonato de surdo. Assim, e campeonato com opa, também, ou em filhas, tipo, de surdo, e país, 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 não há ou contra, né? O campeonato. E Brasil foi, né, no ano de 1987, e nós, Brasil, andou o vôlei feminino no ano de 1987. Depois do ano de 1988, nós, Brasil, também andou tropel, o quê? E pênis, e beijas, sabe? Pênis, nós também conseguimos tropel. Depois do ano de 1989, nós, pênis, a gente foi pro campo, futebol, e amplo, masculino, e Brasil, de novo, andou. Nós, Brasil, é top, né? Nós é o melhor do mundo. Depois do ano de 1991, é, ele o quê? Vôlei feminino de novo, e novo Brasil, andou. De novo. E só, a diferença do quê? Esses grupos, só surdos, olha, só, o vôlei não tem, é tudo só surdo. Olha que interessante. Depois do ano de 1992, Brasil, e novo, tênis, e mesa, anô, e novo. Depois do ano, 1993, Brasil, pela primeira vez, foi, aonde? Na Olimpíada, surdo, porque antes, Brasil, competição, competição, mas Olimpíada, surdo, nunca. E aí, esse ano de 1993, Brasil, primeira vez, primeira vez, foi, né? Foi muito legal. Depois do ano de 1995, o, 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 o tibol masculino, Brasil, andou, de novo, e também, o vôlei feminino, o Brasil, andou, de novo, pela terceira meia, e o Brasil, só, anha, 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 só. É, legal. Depois do ano de 1995, não, essa é a coisa, pra ver, depois do ano de 2002, pela, é, pela primeira vez, teve o E, Olimpíada de surdos, aqui no Brasil, a pessoa, aqui no Brasil, no ano de 2002, a Olimpíada própria de surdos. Depois do ano de 2009, pra frente, nós, tropeu, tropeu, anhou, 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 prêmio, prêmio, medalha, medalha, vários, mais de 80 prêmios, medalha, tropeu, aqui no Brasil. Imagina, nós, é top, imagina, o país, Brasil, top, é nós, surdos também, esporte, o Olimpíada, e o surdo, tanto faz, momento esporte, nós, ricaça, que a gente é top, entendeu? E, legal também saber o que, no ano de 2014, apareceu a primeira edição de jogos, de esportivos do sul, da América do Sul, né? É sul-americano. E, participou o Brasil também, entendeu? Aí, legal, você conhecer, porque o esporte influenciou as medicinais, influenciou as medicinais desenvolver, porque, por causa dos esportes, surdo começou a se relacionar com surdo, que está diferente, começou a se relacionar com o país, ele começou com a cultura, mesmo, a cultura, os pônes, hoje, o surdo desenvolver começou, porque teve o que? Conexões, e também o que? Né? Você sabe, cada país tem linhas de sinais próprias, e Brasil, Libras, Portugal, LGP, Estados Unidos, ASL, cada país tem linhas de sinais próprias, mas, o momento que começou, lá atrás, eu falei, em 1888, na Alemanha, começou a esrapear países, começou a ser surdo, e o país, o país, o traço, e começou a desenvolver uma nova linhas de sinais, chamada, Zestuno, esse é o sinal, Zestuno, e essa linhas de sinais, é internacional, porque, não tem pares próprios, é uma linhas de sinais, que dá, o mundo todo já, mas, não tem os sinais, mais procura, não tem a sua procura, é só coisa simples, é mais visual, e para o palestrador, também, porque, o momento, se pode, é mais visual, então, os estudos, existem, e a língua, essa é internacional, né, mas, tem outra língua internacional, mas, não tem, propósito de sinais, porque, a língua, está conectada à cultura, se, uma língua, não tem, um país, é impossível, uma língua desenvolver, porque, não tem cultura, por trás, entendeu, então, não valeu, que vocês tenham gostado, desse vídeo, eu fiz, especialmente, para você, obrigado, por ter assistido, até agora, curta, se inscreva, e, Lama,